Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de Days Gone, episódio... 31? É, eu acho que é 31. Bom galera, tamo de volta, espero que vocês estejam curtindo a série. Hoje mais cedo teve zombies, mano. Vocês que curtem zumbi pra caramba, teve GTA V Zombies, o retorno aí no canal. Dá uma conferida aí que teve vídeo mais cedo, se você perdeu, assiste lá, deixa o like e bota lá a hashtag. Eu não recebi notificação, recebi a notificação do Over, o Over me avisou, porque tem gente que não recebe, tá ligado? Então galera, tamo de volta, espero que vocês já, pra ajudar, deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo do canal. E se perder, por causa da notificação que não chegou, siga as redes sociais que estão aparecendo aí embaixo, fica mais fácil de você não perder nada. Também as lives, né galera, agora no StreamCraft e no Facebook, rolando live aí de vez em quando no Facebook também, pra agradar todo mundo, todos os gostos, fechou? Tem link na descrição e nos comentários fixados aí de tudo. Galera, não tem muita missão pra gente fazer, tá? No momento, todas as missões estão meio que, eu tô esperando as pessoas falarem comigo, então eu vou falar com a Rick ali, que ela tem um trabalho pra gente, e tem também um acampamento de saqueadores pra gente dar aquela arregaçada. Então partiu, né? Dick, graças a Deus. Rick, o que foi? Conhece um cara chamado Joshua Harper? Harp? Sim, sim, eu conheço. Nunca confiei naquele filho da puta, ele... Pra quê? Ele amarra uma bandana preta na cabeça como se fosse uma porra de um hipster, sei lá. É, seus instintos estão afiados. Ele atirou no Dan Lane pelas costas por causa de um jogo de cartas e fugiu. Ai, Jesus, onde é que ele tá agora? Uma patrulha viu ele indo pro sul. Ficaram com medo de chegar perto. Acho que se juntou com um grupo de vagabundos. Eu preciso mesmo da sua ajuda nessa. Ok, eu cuido disso. Marquei onde virão ele no seu mapa. Valeu, Dick. É nóis, truta. Bom, a galera tá com as prioridades meio estranhas aqui no Apocalipse, né? Tão tretando por causa de treta de... Nossa, como é que tá a vida de campista? De baralho, mano. Jogo de cartas, velho. Aí tá na Disney, né, mano? Bom, vambora. Sai da minha frente, minha filha. Tá marcado já? Tá nada, né? Opa, peraí que eu vi uma marcação ali. Você quer subir na minha moto, minha filha? O que tá acontecendo? Vamos lá, caçador de recompensas. A gente tem esse lugar aqui pra fazer também essa emboscada, né? E depois ir pra lá. Bom, vamos lá primeiro. A gente se vê. Uma coisa que vocês pedem muito... Muitos de vocês acham que eu não reparei, tá, galera? No minimapa não. No mapa... Nossa, tem que sair pelo outro lado, na real. Deixa eu abrir pra tocar. No mapa, mostra algumas informações ali embaixo, galera, ó. Lá embaixo, ó. Quer ver, ó? Quando eu ando, tá vendo, ó? Apareceu um monte de informação ali, ó. Lago Lost, 31%. Mostra todos os acampamentos... Trabalho de acampamento que a gente pode fazer nessa área. As infestações que tem. Horda e tudo mais. Horda é algo que a gente não fez muito, né? Então a gente vai ter alguns vídeos indo atrás de hordas, senhores. A gente tá ficando forte pra isso. Aqui é outra estatística em Belknap. Em Cascade, ó. Então, né? Tem as áreas aí. E cada área tem a sua quantidade de objetivos a serem feitos. De missões principais e secundárias. Beleza? Horda é uma delas. Eu quero fazer tudo. Eu quero encontrar os lugares históricos. Eu quero encontrar todas as gravações da Nero. Todos os pontos de controle da Nero. Tudo isso vai ser feito aqui. Talvez não na série em si, mas em lives. No futuro, quando eu zerar o jogo, talvez eu jogue depois o pós-game. Ou comece a jogar de novo um novo save pra fazer 100%. Porque esse aqui é um jogo que eu faço questão de platinar, senhoras. Isso aí? Terminei a nova prótese do pós. Eu pedi pra Eddie ir atrás dele e trazer ele aqui. Suelho. Que bom. Que bom, Rick. Eu já tô indo aí. Desligo. Não. Não estamos, não. A gente vai fazer o serviço que ela pediu. Quero ganhar pontos. Liberar mais coisas. Pra nós. Eu nem vi munição, hein, mano. Não vi silenciador. Eu não vi é nada. Só vim pra treta. Tô com a Sniper. Nem sei como tá o silenciador e a munição da Sniper. Eu sou um... Idiota. Galera, lembrando que todos os vídeos da série estão pegando 10 mil likes. 12 mil likes é a meta, mas se bater 10 mil likes eu já tô felizão. E os zombies tem uma meta, hein. Se pegar 15 mil likes nos zombies até amanhã. Tá rolando mó treta ali. Eu não tenho silenciador. Ó a gritadora ali, ó. Não, bom, sim. Teve um bando que meio que pegou ele primeiro. Jesus. Traz a bando na dele. Os amigos do Death, ele não apagou o que vai perder. Ai. Pô, eu posso deixar os caras matarem, né. Ele deve tá meio... Sujo. Tá bom, beleza. Tudo bem, certo. Meu amigo. Olha, eu esquivou. Vocês viram isso? Tô, Tito. Já era. Hora de jantar, crianças. Ai, 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 ai. Mais recompensas. Atalaia. É Atalaia, né, o nome da gritadora, velho. Vamos pegar aqui o bagulho. Voltei, peguei. Ah, Jesus, que sujeira. Deixa eu ver. Tá. Pegar aqui a orelha de Atalaia. Mano, essa zumbi que grita, ela realmente é um problema. Suave, suave. Facilitou nossa vida. Eu nem sei pra que que eu vim tretar. Eu achei... Não, não pega não. Eu achei que a gente poderia ter que defender ele pra, sei lá, interrogatório, alguma coisa, sei lá. Mas nunca rolou isso, né? Não sei porque que eu pensei isso. Mas, enfim. Vamos fazer uns loot aqui. Tá cheio de orelha ali embaixo. É orelha mesmo? Ah, aqui. Beleza. Tem mais uma aqui. Ah, não. Não é orelha, não. É loot mesmo. Aí tem uma orelha pra lá, ó. Que eu matei. O que eu matei? Tô em cima do corpo e não peguei, né? Que viagem. Bom, aqui foi rapidinho. Vamos voltar lá pra ver aqui que o... Como ficou o braço do buzzer. Eu queria fazer aquela emboscada lá também. Mas a gente pode fazer em outro momento. Não precisa ser agora. Vambora. Vambora, mano. Estou empolgadão. Apesar que... Vou voltar e falar com a Rick. Atualizar meus créditos. Contar uma coisa que não necessariamente eu deveria contar. Eu tô gravando esse vídeo aqui, galera. Eu tô com quase 38 graus de febre. Mas eu não tô zoado, tá ligado? Tô com frio pra caramba. Mas não tô... Alguns arrepios no corpo. Mas a vontade de jogar 10 gun é maior, mano. Jogar videogame doente é bom, cara. Só que eu tô gravando. A diferença é essa. Tem que ficar falando muito. Mas de resto, tô tranquilo. Fiquem suaves. Eu só não sei se vai tá rolando live aí. Mas sigam meus canais de live pra quando tiver. Beleza. Dá pra ir por baixo aqui. Beleza, galera? Foi mal aí se não tiver rolando live esses dias. Adoeci. Adoeci. Acontece. Não tenho descansado muito nos últimos tempos. É pra cá, ó. Será que o braço do buzzer vai ficar da hora, mano? Ó, aquele tiro de sniper no cara atrás da árvore foi da hora, né? Dá pra cortar aqui, ó. A trilha sonora desse jogo também é impecável, né, cara? Animal. E aí, Rick? Cadê? Como ficou isso aí, doideira? Ah, pra quase. Eu podia ser um daqueles, daqueles três mosqueteiros. Opa! Ok. Eita, Jesus! Ok. Talvez não tenha sido uma ideia boa. Tá um fraco. Ok. Muito bom. Da hora, da hora. O que que esse cara tá risco ali? Será que foi uma boa ideia? Iron Mike, mais pontinho pra nós. O buzzer tá de boa. Esse cara tá meio arisco, velho. Nova missão liberada. Vamos entregar aqui a parada pra ela. E aí? Toma. E aí, Rick? Tá aqui a bandana do Harp. Harp. Que sujeira. É? Foi o que eu disse. Valeu, Dick. Vou avisar os amigos do Dan. Obrigado. Mais pontinho pra nós. Tamo junto. Fechou. Me puxou pelo braço. Vamos lá já fazer essa missão aí. Deixa eu só reabastecer tudo que eu tenho. Porque se eu começar essa missão agora, acho que vai... Né? É logo ali, né? Só não ir ali. E aí, minha filha? Não, você que tá cega. Como que você tá? Bom, vamos lá. Munição. Limba. Essa aqui eu preciso. Ótima escolha. Pegar de pistolinha. Silenciador de pistola a gente até tem, mas vou já pegar um novo. Pronto. De primária a gente não tinha. E esse aqui já deve tá gasto. Prontinho. Valeu. Flashzinho não preciso. Ok, então. Vou começar a usar essas paradas. Ei, Dick. Por combustível na moto? Não, passa num posto qualquer coisa. Vambora. Eu e uns outros caras queimamos um ninho faz uma semana. Já deixou o likezão? Tá ligado, hein? Bota aí a hashtag e... Até com febre nós tá aqui. Cafézinho, hein, galera? Sempre tem, né? Canequinha da BGS. Quem vai na BGS esse ano? Eu vou, hein? Oh, o O'Brien. O O'Brien. Espera aí. O'Brien, cansei de fazer seu trabalho. Você tem alguma novidade ou não? É. Quer dizer, sim. Tenho novidade. Então, o que você tem? Preciso que você faça último trabalho. Você prestou atenção no que eu disse? Pra mim, chega. Só mais um trabalho. Aí eu te encontro. Te mostro o que é feito. Esquece. O que é o seu nome, Domingo? Era Irene, né? O que? Não sei se você sabe isso. Irene Whitaker. Tá no formulário dela. Último trabalho. Último trabalho. Eu te passei as coordenadas. Desligo. Tem cara que não vai ser coisa boa. Só vamos? Então só vamos, mano. Só vamos fazer o trabalho desse cara, forgados. E aí? E aí? Você parece estar com pressa. É. Lembra daquele babaca da Nero que eu falei? O Brian. Bom, parece que ele tem novidades. Mas primeiro eu preciso fazer um último trabalho pra ele. Ah. Ok. Foi estranho isso, hein? Devia vir comigo. Ah, é? Não. O esquizo me botou pra trabalhar. Alimentar o mundo capim por capim. Foda-se o esquizo. Eu te trago de volta. Quando foi a última vez que viu um helicóptero? Vamos embora então, né, mano? Levar o mano pra um rolezito, né? Tá ligado. Minha câmera está um... Ih, eu não liguei a luz ali no fundo, mano. Aí tá na Disney, né, ô, velho? Aqui, ó. Faz a diferença. Aonde nós vamos? Aê. Na direção do lago Meláqua. Sabe onde fica? É, é logo ao norte do túnel Rogue, saindo da estrada Wild. O que a gente vai fazer lá? Vai ter um helicóptero da Nero pousado, fazendo... Sei lá, o que eles fazem. O O'Brien quer que eu veja o que eles estão aprontando. Então, o O'Brien, ele... Ele é o quê? É o manda-chuva? Zelador? Não. Uzer, você sabe por que a gente tá aqui? Hum, só perguntei. Parece que se ele te mandar pular, você vai perguntar a altura. Não funciona assim. Não funciona assim, mas pode acontecer. Não tá ruim. Ah, já foi pior, saca. Eu não me incomodo de trabalhar na fazenda, arrancando o mato e tal. Me lembra de quando eu era moleque. Eu ia pra fazenda do meu tio, perto de Aden, na fronteira do Aidaô. Passava o verão trabalhando na horta de beterralas. Ele tinha uma moto que eu vivia mexendo. Foi lá que eu aprendi a rodar. Se você não se cuidar, eu vou começar a te chamar de Bill da Rosa. Chegando, hein. Quando a gente chega lá, fica por perto. Não importa o que rolar. Só... Não deixa ninguém te ver. Eles gostam de ir atirar. Ok, ok, saquei. Ficar abaixado, calar a boca, não matar a gente. Olha o helicóptero. Valeu por me trazer junto, Dick. É bom sair de novo. Mesmo na garupa, saca? Pois é. Ok, fica por perto. Estou atrás de você. Onde está ali? Estou aguardando. Nunca percebi o possível desse estímulo. Voar, porraço. Beleza, fica olhando. Os soldados descem primeiro. Eles protegem a zona de pouso. E aí o nosso pequeno gênio, pesquisador, cientista, sei lá, ele sai e dá uma olhada. Para fazer o quê? Qualquer parada científica que eles fazem. Como é que eu vou saber? Prosseguamos, meu irmão. Ok, espera aqui. Tudo limpo? Eu não tenho que colocar... Parece que está limpo. Eu não tenho que colocar nada no helicóptero dessa vez? Não. Aparentemente, não. O buzzer, pelo jeito, vai ficar aqui, né? O buzzer, pelo jeito, vai ficar aqui. Aqui não é muito nada para recolher uma parte frenética. Exatamente. Aqui. Observação de campo 2.1, 2.2. Após analisar amostras de excremento das zonas 2, 3 e 4 B, existem indícios claros de cleitônia perfoliada. O que é isso? Conhecida como Beldroega de Inverno. Não tem nada. Além das vagas monóicas de juníperos comunes. Então, que diferença faz? Que diferença faz? Significa que os crenellos não foi mais doido. Azedou, né? Não tem como se posicionar com isso aqui. Eu tentei focar para passar rápido, mas muito difícil. Eu achei que ele entrou na casa. Eu não tinha visto que ele estava do lado de fora. Foi ridículo isso aqui, hein? Foi vacilo meu, claro. O cara está bêbado, velho. Esse maluco vai vir para a esquerda, aquele ali vai ficar de costas e eu passo para lá. Só que ele precisa ficar de costas, né? Tipo, agora. O que foi isso? O que tem aí, doutor? Sério? Ah, se você faz questão, vamos coletar alostras de excremento. Ou seja... Cocô. Isso. Cocô de frenético. Isso. Então, estamos aqui no meio do nada para recolher o cocô. Esse cara não me viu nem ferrando. Ele bugou. Ele meio que me viu e não viu, tá ligado? Ah, merda. Legal, o jogo bugou. Observação de campo 2102. Após analisar amostras de excremento das zonas 2, 3 e 4B, existem indícios claros de gleitônia perfoliada. Ou bug? Caraca, o cara está chamando cocô de um monte de nome. Que diferença faz? Significa que os frenéticos estão comendo mais do que nós e uns aos outros. Eles comem frutos, plantas, capim, folhas, basicamente tudo o que um cervo come. Eles são onívoros igual a nós, mas com estômagos capazes de digerir celulose de forma mais eficaz. Tá bom. Ok. E daí? Significa que eles não vão morrer de fome quando não tiverem mais de nós para comerem. Os frenéticos não vão subir tão cedo. Merda. Isso é ruim. É, isso é ruim. Terminei por aqui. Olha lá, ele não... Volta pra moto. Mano, ele não precisava andar, tá ligado? Ele não precisava andar. E eu não sei porque ele andou naquela vez. Ou agora bugou, ele precisava andar, mas ficou ali parado falando. Tipo, what the fuck. Esse jogo ainda tem muito... O que foi, Buzzer? Caraca. Tem muito bug, mas não tira o mérito, né? Que merda mais errada. Porrando grana de impostos pra coletar merda de frenéticos. É, eu falei. Vai saber o que esses caras estão fazendo ou por quê. Bom, eles devem ter uma base por aí, não é? Já tentou segui-los? Sim, mas sempre somem atrás das montanhas, indo pro sul. E com a rodovia bloqueada, eu não consigo chegar perto. Filhos da puta. Pelo jeito, eles têm muito o que explicar. Sim. Será? Onde vamos agora? Boa pergunta. O Brian, você tá aí? Responda, O Brian. Tô aqui. Terminou. Sim, tá feito. Onde eu te encontro? Eu não tava te esperando tão cedo. Já vou te mandar as coordenadas. Mas preciso de uns minutos pra chegar lá. Desligo. Jesus, o que ele acha que eu tava fazendo aqui? Aê, você tinha razão sobre uma coisa. Ah, eu vou levar o buzzer até ele. Caraca, da hora. Vamos lá. Só vamos, manos. É, vai ter uma área ainda que a gente vai explorar, tá? Essa parte que a gente tá do mapa aberto do Lago Lost ainda não é a última. Tem muito jogo ainda. Eu não quero que ele fique arredio porque eu trouxe alguém junto. Beleza. Eu fico de olho na moto. Já encontrei babacas da Nero suficientes pra um dia. Caraca, ele veio de... Ok, eu já volto. Ele veio de helicóptero. Diz que tem notícias. Ele sabia o nome do meio dela. Irene. Ela não pode tá viva. Mas ele tá vivo. Por que ela não ri? É. É uma pergunta... Uma afirmação interessante. Ele não veio sozinho. Ué. Ele tá ali. E aí? Caralho. Para de fazer isso? O que tem? Beleza, olha. Eu te mostro, mas são notícias ruins. Finalmente achei um cara que topou mexer em uns arquivos que eles guardaram na época que ainda faziam registros. Enfim, Sarah Whittaker, sua esposa, deu entrada na unidade médica no Deserto de Sal, perto de Silver Lake. Ela passou seis horas em cirurgia e foi transferida pra... Ok, então ela sobreviveu. A facada, ela sobreviveu. É, é. De acordo com os registros, ela se recuperou. Aí foi transferida pra outro campo, nos arredores de Shimoto. Ok, então... Ela ainda pode tá viva. Mesmo tanto tempo depois, ela ainda pode tá viva. Não. Como assim não? O campo foi invadido. Tudo foi invadido. Nenhum sobrevivente. Você sobreviveu. Ele sobreviveu. Olha, 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 não tinha nada que pudesse proteger o campo, ok? A Rodovia 97 era, era, é, uma artéria. Os infectados, frenéticos, vieram em massa de Los Angeles, da Bahia, de Sacramento. Eram milhares, milhares e milhares deles. Não, não podíamos fazer nada. Eu entendi. Eles evacuaram. Quem foi levado? Bom, pessoal, da Nero. Federais, credenciados. Pessoal da Nero. Os soldados, os caras armados. Os caras que deviam proteger os civis. Não tem nada que ninguém possa fazer contra uma horda. São muito fortes. Eu sei, eu sei tudo sobre as hordas, O'Brien. Sabe que não tinha o que pudéssemos fazer? Sabe o que podiam fazer? Podiam ter trazido algumas pessoas. Podiam ter salvado algumas vidas. Não tinha como, não dava tempo, não tinha espaço, ok? Eles começaram a brigar entre si quando as hordas chegaram. Não, eu entendi. Sinto muito pela sua esposa. Sinto muito por tudo isso. O cara está querendo passar um pano? Se você tivesse decidido ficar, a única coisa que ia acontecer é que você teria morrido junto com ela. Você acha que eu não sei? Foi legal. Mas vocês sabem, né? Jogo é igual filme, mano Não tem por que essa mulher Estava morta, tá ligado? Achei que ele ia falar mais alguma coisa Cadê o Boozer, né? Foi dar um barro no mato? Ai, mas que merda Boozer! Boozer! Mas que caralho, Boozman Onde é que você se enfiou, porra? Ih, lá vamos nós rastrear o doidão Ah, merda Ih, deu ruim, hein? Será que deu ruim? Beleza Boozman, onde você se enfiou? Rastros de borda tem que ser ele Preciso olhar mais de perto Ah, que merda é essa? Prenético? Beleza Reaper Reaper? Ah, por aqui Reaper Caraca, mano Vários Vários Jig, você ainda tá aí? É a Riki Jig com o St. John Sim, Riki, eu tô aqui O que foi? O esquizo tava te procurando Disse que o Boozer não apareceu pra trabalhar Eu tô preocupada Não, a gente tá bem A gente tinha umas coisas pra resolver Diz pro esquizo que a gente volta em uma hora Ok Aí Eu tô quase pronta pra voltar lá E consertar aquele transformador Você ainda topa? Bora, bora, bora Ah, sim Sim, só Beleza, me avisa quando? Já consigo sentir a água quente Vou deixar aquele chuveiro ligado pra cima Tá bom, filha Vai Pois é, ok Isso, isso parece ótimo Olha, Riki Eu tenho que ir Desligo Tô ruim mesmo, hein? Nossa, ele matou uma galera aqui, hein? Pra onde ele foi, velho? Por que ele veio atrás de alguém? O que aconteceu? Jesus, Boozer Mas que merda Pensei em fazer compras pra aproveitar a viagem E encontrei uns Reapers caçando cachorros Calma, garoto Olha, não tá infectado É Merda É só um cachorro Eles tão caçando e matando Cachorros saudáveis Tudo bem Não É só Dick, Dick Tá aqui, eu faço isso Nós só não Não podemos fazer isso Aqui, aqui Deixa Deixa que eu faço Mesmo Você Pode Ok, rapaz Ok Calma, tá tudo bem Beleza, senhor Meu Deus, Dick Ah, caralho Tudo bem Isso Beleza Tudo bem, garotão Descansa Os caras tão comendo cachorro, velho Gente, nem vai Ah, bom Pode crer, irmão Tô pronto O cara vai pra cima assim, doidamente Olha isso Você ouviu isso? Olha lá o Boozer Olha o Boozer Que viagem é essa, velho Não faz isso não, Boozer Olha o Boozer Apanhando Tira o... Não gastar meu silenciador He he Valinha, hein Aqui é só na bala, rapaz Vai lá, Boozer Regaça Boa, garoto Faquinha funciona, mano Bem cansado Vambora, irmão Saco Ai, ai Tretinha boa No início do vídeo Tretinha boa Agora no finalzinho Vamos voltar O Boozer Sei sim Vamos Nelson, mano A moto A moto tá na Disney Caraca, um galo cantou Como assim? Como assim um galo cantou? Eu nem vi galo nesse jogo Eita Pô, do nada, velho Ó Dick O Boozer É pica, mano Cadê a tua patroa, Dick? Ela morreu, Boozer A Sarah morreu É? Faz um bom tempo Que ela morreu Não acha que já ficou Tempo suficiente de luto? Ai, meu Deus Eu acho Eu acho que você tem um belo gancho de esquerda Cusão É, é o único golpe que tem Wtf, velho Preciso voltar logo ao trabalho O acampamento não se alimenta sozinho Ok Gratuito, mano E mesmo assim eu te acertei três vezes seguidas Da hora Aonde nós vamos? Pro Campo Amedo Não, não Ainda tenho trabalho Me dá uma carona pra lá É, logo ao norte do Campo Sherman Ok Poxa, como eu não soubesse, né? Onde é Ai, caraca Quase bate na caixa É Ele podia ter falado, né? Não, ela não morreu faz tempo Ela morreu depois Ela conseguiu fazer a cirurgia Blá, blá, blá Não quer necessidade, né? Apesar que toda a cena foi desnecessária, né? Então Ela morreu naquela noite E não tinha nada que você ou qualquer um pudesse fazer Eu devia estar lá E do que isso adiantaria? Esquece, já era Pô Ó, o nitro dura muito agora De novo Espero que não tenha nenhum vagabundo fazendo armadilha Do lado do Lago Lost Esquizo É, é, o que foi? Tinha uns problemas com... Ei, onde teu irmão se viu? Ele voltou no trabalho hoje Que merda, cara Cala a boca e me escuta Eu tava dando uma carona pra ele até o trabalho E fomos atacados Por Reapers Ai, Jesus Onde? Perto do acampamento Rogue Você precisa avisar o Iron Mike O Cardo está vindo E não vai parar por nada O que você acha que eu venho falando? Faz meses Vamos ver isso aí Estamos indo pra túmulo agora O buzzer vai chegar em alguns minutos Que ótimo Porque ele deve mais mil túmulo pro acampamento Pelo trabalho que perdeu Cala a boca, pesquizo Sim O acampamento Rogue é meio que No lado contrário de túmulo, não é? Nós pegamos o caminho mais longo Fui Babaca Muito pesquizo É, entregou, né? Que não tava vindo pra cá É coisa nenhuma Cheguemos Tem nós, mano Valeu, buzzer Vai trampar Vamos, pessoal Vamos andando Mandar ver Sem trabalhar Ninguém come Tá bom, já vai É isso aí Ei Valeu pela carona Que merda, hein? Não tenho muita escolha Subimos mais um nível Vou ver como que eu vou gastar esse ponto Já abriu missão pra nós Mas com esse visualzinho aqui A gente pode finalizar nesse vídeo Vamos ver o que vai falar Dick, tô te ouvindo Mike, que bom Olha, o buzzer e eu A gente acabou de Encontrar uns Reapers Eles Reapers Caralho, vocês atravessaram Iron Ridge De que eu te disse Escuta Não, Mike Eles estavam aqui Acampamento Rogue Acampamento Rogue Tinha Reapers por lá? Tem certeza que eram Reapers? Se eu tenho certeza Meu Deus, Mike Sim Não tem muito como confundir, sabe? Com as cicatrizes e a loucura Matando tudo que se mexe Beleza Fica calmo A gente tem uma negociação com o Carlos O Esquizo tá indo pra Iron Punch amanhã Ele vai descobrir o que tá acontecendo E aí a gente Você tá mandando o Esquizo Pra negociar com o Carlos Jesus, Mike Não me diga como cuidar do meu acampamento, Dick Como eu te falei Meu tratado vai continuar Desligo Valeu Você que sabe, Mike Você que sabe O Esquizo tem razão Você vai acabar matando todo mundo O Esquizo tem razão, Dick Aí tá na Disney Dick, aqui é a Tucker Passa aqui Tenho trabalho pra você Boa, Tucker Tuck, e aí? Ok Vou ver se arruma um tempo Desligo Tudo bem Abre aí Bom Chegamos em casa Vamos dar aquela relaxada Dar uma dormida E a gente se vê no próximo vídeo Beleza, galera? Se você gostou Já tá ligado Deixa aquele like Marotão aí embaixo Não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Siga nas redes sociais Que tem aí embaixo Pra você não perder nenhum vídeo Nem nada Nem minhas lives Que agora são em dois lugares Em dois lugares Manos Siga aí Ao que você achar melhor Beleza? É claro que não é a mesma live Só pra deixar claro Você pode assistir No Facebook E aí vai acabar no Facebook A gente vai pro StreamCraft E você assiste depois o resto No StreamCraft São vários conteúdos Mais trabalho pra mim Mas eu me divirto Porque videogame nunca é demais Né, senhores? Então, galera? Vou ficando por aqui Tentar bater aí Os 10 mil likes Pelo menos Se bater 12 Vai me deixar muito feliz Antes de dormir Então, mais ainda E, galera? Bota aí Hashtag O bracinho funcionou Valeu, galera? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E fui É nóis